Bom dia a todos os nossos amigos aqui do nosso canal Rorai Agro Pessoal, estamos aqui mais uma vez aqui no nosso plantio de melancia Nessa área aqui nós temos quase 4 mil pés de melancia E hoje nós estamos aqui realizando a nossa terceira adubação de cobertura Hoje nós estamos nesse exato momento fazendo uma festa de irrigação Estamos fazendo uma adubação com cloreto de potássio e ureia Estamos fornecendo potássio e nitrogênio para as nossas plantas Hoje também nós realizamos mais cedo a adubação com os micronutrientes Fizemos aí uma adubação à base de calciboro Calciboro ainda mais que agora nossas plantas vão exigir esses dois nutrientes Até porque elas já estão florando Nós chegamos hoje aqui na nossa lavoura E nós observamos que já 40% aqui dos pés de melancia já estão florando Vou até aproximar aqui a câmera e mostrar para vocês Vocês vão observar aí Olha aí Então elas já estão florando E nesse período é essencial que nós venhamos fornecer calciboro Para que a gente possa evitar problemas aí como abortamento dos frutos Para que nós venhamos evitar problemas aí de fundo preto Nós venhamos evitar vários problemas aí com os nossos futuros frutos Olha aí Florzinha então já estão florando Nós estamos aqui passando para agradecer a todos os inscritos aqui do nosso canal Que assistem nossos vídeos E confiam em nosso trabalho E que acima de tudo acreditam no crescimento da agricultura familiar do estado de Roraima Um forte abraço a todos Que Deus possa continuar abençoando cada um de nós E antes de encerrar aqui eu gostaria apenas de fazer um pedido especial para todos Vocês Talvez você chegou aqui nesse vídeo de uma forma De uma forma não planejada Mas eu quero te pedir que você se inscreva aqui no nosso canal pessoal Se inscreva Assina o sininho das notificações Deixa o seu like Faça o seu comentário E ajude a fortalecer a agricultura do estado de Roraima Valeu pessoal Um forte abraço Que Deus abençoe a todos